O primeiro encontro de muladeiros do Paraná foi realizado neste final de semana em Campo Mourão. Com aproximadamente 150 muladeiros, o grupo percorreu 30 quilômetros pela margem da BR-369, área rural da cidade. Foi um desafio muito grande, esse mérito tem que ser dado ao Jorge de Oliveira da Silva, que é o presidente da Associação de Cavaleiros Amazonas aqui de Campo Mourão. Ele participou de uma reunião em Maringá e tomou a frente e trouxe esse evento para Campo Mourão. Isso é muito importante porque isso fomenta o turismo. São mais de 100 participantes de todo o estado do Paraná que vieram com suas mulas, seus burros, participar desse evento. Foi um evento muito bem organizado pelo Jorge e a equipe dele. Estão de parabéns, eu quero cumprimentá-los. Mas acredito que no próximo ano possa ser melhor ainda, porque é um evento importante para o estado do Paraná. Bom, é uma tradição. Eu, desde pequeno, quando eu nasci, meu pai já me botou em cima de um cavalo. E eu falo para todo mundo. Daqui meu tio ali com 89 anos. Com 89 anos. Meu avô veio do Rio Grande do Sul montado a cavalo. Meu pai, naquela época, tinha uns 4, 5 anos, veio montado a cavalo. Então, isso está no sangue. E eu sempre fui voltado para o animal e a paixão. Gosto do animal, gosto do cavalo, gosto do burro. Sou muladeiro. Quantas comitivas foram inscritas aqui no CV? Eu, na verdade, se eu falar para você agora, eu posso até mentir. Porque eu vou ficar sabendo exatamente quantas comitivas teve agora, a hora que a gente descer para o almoço. Mas eu posso dizer para você que nós tivemos aqui mais de 70 municípios presentes do estado do Paraná. Qual que é o objetivo principal desse evento? É divulgar o burro, a mula. Que antigamente o pessoal usava o burro e a mula só para serviço. Era um animal de serviço. E nós estamos demonstrando que o burro e a mula são animais dóceis para que todo mundo cavagar. Se tiver uma criança, possa montar, ficar tranquilo em cima de um animal. Pode andar sozinho. Muita gente tem medo e tal, mas o burro é isso aí. Essa é a docilidade que você está vendo aí. E o objetivo é divulgar o Paraná, divulgar a cidade de Campo Morão. Principalmente a cidade de Campo Morão, porque eu amo Campo Morão. Gosto de Campo Morão. Infelizmente, tem pessoas que dizem que amam e que adoram e que fazem Campo Morão. Mas numa hora dessa, em vez de precisar de um evento desse, que é a nível nacional, porque isso aqui está a nível nacional. Porque acontece em outros estados, no Paraná é o primeiro encontro em muladeiras. Eu acho que o povo de Campo Morão tinha que prestigiar mais as coisas que vêm para ficar. Tem uma repercussão nacional e com certeza isso aqui vai para o Brasil. Com o objetivo de divulgar aos municípios seus potenciais cultural e turístico, o organizador pede mais apoio às lideranças políticas da CONCAM. Nós não tivemos o prestígio que esperávamos aqui da sociedade, do modo geral de Campo Morão. Até uma vergonha, os pessoal falaram, Jorge, cadê o povo de Campo Morão? Cadê o povo de Campo Morão? Infelizmente, nós não temos o povo de Campo Morão prestigiando um evento desse porte, de repercussão nacional. E dizer para você o seguinte, da CONCAM, nós não tivemos apoio daqui de prefeito, nenhum aqui da CONCAM, entendeu? O pessoal está sabendo, todo mundo está sabendo, todo mundo alega que não está sabendo, mas está sendo divulgado. Tanto que nós tivemos gente aqui de Curitiba, Ibaiti, Arapoti, Jaguariaíva, enfim, nós tivemos aqui mais de 70 municípios de toda a região. Da CONCAM, tivemos aqui o pessoal de Farol, o pessoal de Mamborê, representado aqui pelo doutor Neusio Oliveira. E hoje tivemos aqui a presença também do pessoal de Piabiru, vai ter a cavalgada no próximo final de semana lá. E assim, a CONCAM é o Campo Morão, parece que o pessoal ainda não acordou para a realidade, não acordou para o Brasil. Eu acho o seguinte, que se o município quer fazer as coisas para se divulgar, para se propagar, para crescer, o município tem que prestear os eventos que vêm para ficar, os eventos de repercussão nacional igual a esse. Lá no estado de Goiás, por exemplo, um evento desse reúne 1.800 burros e mula, ou seja, 1.800 muladeiros. Aqui em Campo Morão, para ser juntado de Campo Morão, tivemos aqui 5 muladeiros. Do Paraná, nós tivemos aqui mais ou menos uns 100, 100 e poucos muladeiros. Quem não veio nesse primeiro encontro e gostariam de vir nos próximos, como que faz para participar? Nós já vamos começar a fazer um trabalho aqui a partir de fevereiro agora, janeiro, fevereiro, para começar a divulgar já o próximo encontro, que será no dia 26 e 27 de novembro do ano que vem. Então, o segundo encontro vai ser em Campo Morão novamente e vamos plantar. Lembrando sempre que esse encontro era para acontecer na cidade de Maringá, o pessoal batalhou para fazer esse encontro em Maringá e eu, como presidente da Associação dos Cavaleiros e Amazonas de Campo Morão, fiz tudo e foi o que pesou. Uma organização, uma associação bem organizada, bem administrada, para que possamos fazer aí um evento, trazer ele para Campo Morão. Era, mais uma vez, Friza, era para acontecer na cidade de Maringá. Trouxe para Campo Morão, contando que eu tivesse o mesmo prestígio, eu não, o evento, tivesse o mesmo prestígio que teria lá na cidade de Maringá. Espero que no segundo nós possamos ter essa participação. Porque tem gente lá de Guarantã do Norte, são 2.500 quilômetros, eles vieram com seus animais e estão participando aqui. É uma festa popular, onde tem crianças, adultos, idosos, senhoras, senhoritas. Então, é uma festa da família. E para Campo Morão tem que sentir-se muito orgulhosa de receber essas pessoas de todo o estado do Paraná. Eu, assim, cumprimento mais uma vez a toda a organização, tudo saiu perfeito. Então, mais uma vez aí, Campo Morão está de parabéns.